Microempresários da região metropolitana de Goiânia são o foco do programa Negócio a Negócio do Sebrae. A repórter Denise Parreira esteve em Trindade e traz mais detalhes sobre como as empresas podem aproveitar essa ajuda. Cíntia e o marido montaram um açougue há seis anos. O negócio começou pequeno. Hoje eles já são donos de três lojas em Trindade, duas no setor Vila Pai Eterno e outra no Ponta Caiana. Sem conhecimento de administração, eles aprenderam a tocar o negócio na prática. A gente começou pequenininho até chegar hoje no ponto de três lojas. Muito difícil, mas com fé a gente vai vencendo. Há alguns meses, Cíntia recebeu no açougue a visita de uma agente do Sebrae e foi incluída no programa Negócio a Negócio. Ela ouviu orientações sobre controle de estoque de caixa, as maiores dificuldades que a microempresária tem no dia a dia da empresa. É o movimento do caixa, né? É a anotação dos trens, saber o que está entrando, o que está saindo, o que tem, o que não tem, se está devendo, se não está. Isso, que é mais difícil. Ele conhecer o negócio e ele apresenta uma ferramenta que se chama Caderno de Ferramentas. É onde trabalham-se as ferramentas de gestão, que é um contoso a pagar, um contoso a receber, um diário de caixa. E aí ele vai orientar o empreendedor a como trabalhar essa gestão financeira e a gestão como um todo no seu negócio. Ao final, ele ainda deixa um plano de recomendações, que são algumas capacitações que seriam interessantes, algumas ações que podem ser de mercado. O programa não é novo, já existe desde 2010, mas o foco agora são os microempreendedores e microempresários da região metropolitana de Goiânia. Pessoas que teriam mais dificuldade para ir até a sede do SEBRAE e participar dos cursos. A meta para este ano é atender duas mil empresas. A ideia é ter uma proximidade maior com as entidades do interior, dos municípios que estão na Grande Goiânia. Então é a prefeitura, as entidades classistas e fortalecer essa parceria. É também possibilitar o empresário a ter um curso no nosso município, a ter uma capacitação diferenciada, conhecer melhor os produtos que o SEBRAE oferece. Quem quiser participar do programa Negócio a Negócio, pode pedir a visita de um agente do SEBRAE pelo telefone 0800 570 0800.